Ele resistiu a nove paredões, um recorde na história do Big Brother Brasil. No décimo e último, o participante favorito de dez, entre dez craques, acabou batendo na trave. Uuuuh! Putz, foi quase. Mas olha, seja bem-vindo, Babu. Foi por muito pouco. Você, como o Thiago disse, é o campeão dos homens, né? É. Aplausos. Muito bom. Iiiiih! Vamos, Babuzão! Mas olha, você ganhou muitos fãs, conquistou muita gente, até o Mark Hamill, o Luke Skywalker, do Star Wars. Soube dessa? Fiquei sabendo disso ontem, caramba! Cara, o cara ficou impressionante, ele nunca teve tanto RT na vida dele, retweet, retweet. Ele colocou lá no hashtag FicaBabu e botou nas redes. Ele nem imaginou, eu acho, que tinha tanta repercussão. Até o Luke Skywalker surfou na sua fama. Eu vi uma fotinha lá, de volta do paredão. É, é, é. O cara do Jedi está com você. Vamos ver como o cara está. Ele e a torcida do Flamengo inteira, literalmente. Foi uma surpresa, né? Tu sabia que a torcida do Flamengo, Gabigol, ia fazer sua dancinha? Ah, eu nem sabia de dancinha. Eu cheguei no hotel, aí tinha uma galera lá, faz a dancinha. Eu falei... A Fernanda tinha me mostrado. Mesmo me mostrando, eu falei... Pô, mas... Que é tão... Gabigol... Por que ela está dizendo que esse gol do Gabigol foi pra mim? Porque... Aí, lá no hotel, que o pessoal que estava me esperando lá, que foi me explicar. Não, mas tu tem o gingado, Bruno, de dança dos famosos, aí, Faustão. Pô, tu aí. Próxima dança, Babu, campeão. Show dos realities, pô. É, o rei dos realities. Não caça mais novela, não, Bruno. Babu, olha, o Bruno não está tirando uma onda, mas é verdade, porque a gente vai ter aqui uma conversinha de ex pra ex. Ah, é? É. Não, mas calma, cara. Não é isso que você está pensando, não. A Vivian também é ex-BBB. E aí... Ah, claro. Ele ficou achando estranho. Ah, é? Ah, é, menino? Uma loucura. Aí, ela vai dizer pra gente o que ela faria se tivesse na sua pele, lá dentro da casa, beleza? Vamos lá, olha só. A gente vai rever agora alguns momentos marcantes do Babu e vamos ver como é que eu reato. Primeiro momento. Desconfiando dos novos moradores. Pode ter sido um paradão falso. Não sei. Pode. Pode ser. Ou então pode ser ator. Deixa eu achar no... Não, é que eles estão desesperados pra ver a gente. E aí, tu achou que eram atores mesmo, cara? De fato, o Daniel é ator. Não, tinha toda aquela questão do retrô, de querer relembrar... Já teve a situação que entrou ator, pra enganar a galera. Mas aí, depois... Ali, o Tito teve aquela desconfiança, mas é muito óbvio. A produção está de parabéns, porque vai fazer surpresa pra aquele povo. Eles fazem... Isso também me assustei. Todo mundo tinha um zilhão de possibilidades. Tava todo mundo fingindo. Tinha gente que fingia que não tava ligado, mas tava ligado. Naquele momento, eu pensei e falei, não, realmente, pode ser muito óbvio. E tava muito no iniciozinho do jogo pra fazer isso. Quando você diz isso, você tá dizendo que todo mundo meio que tava preparado ali, tipo uma enciclopédia do BBB, né? Na cabeça de cada um. Acho que a Bia, em seguida, a Bia vai lá e pergunta pro Daniel. Vocês são atores? Porque o Daniel, cara, eu pensei que nem brasileiro ele era. Ele tem um sotaque e vocês achavam que ele era alemão. Até o Lucas falava. Não, mas quando ele chegou, ele tava com dificuldade de falar. Então a gente achava assim, pô, esse cara tá fazendo um esforço pra não fazer um sotaque. O próprio Lucas, que é do Sul, tava achando estranho e não conseguia entender o que ele falava? Olha, eu sou desconfiada, mas eu acho que nessa situação, eu ia tentar dar uma acreditada. Eu acho que eu sou mais levada. Sabe aquela coisa de Maria vai com as outras? Acho que eu estaria lá dentro do quarto, querendo escutar tudo. Aí conta, namorada Manu foi lá? Mentira! Pediu-lhe namoro? Mentira! Eu achei que você e o Pyong já foram mais resguardados, né? Não, total. Eu tentei pesquisar. Ah, você faz... Eu sou ator. Falei, ah, o cara que vai me descobrir que é ator, não vai falar que é ator. Logo no outro dia seguinte, eu vi que o foco dele era a Marcela e... Ele tava focado aí. E eles trouxeram notícias de fora, mas acabou que não veio nada que te prejudicasse ou mudasse muito a sua vida. Você ficou assistindo mais essa confusão. É, eu percebi depois que quando ele... Eu lembro que ele... Acredito em você, não sei o quê. Eu falei... Ô simpático! Aí ela vem pro chão, eu falei assim, esse cara já veio na maldade. Focado. Já veio focado. Você foi mais cauteloso ali com as informações, né? Me chocou um pouco, é, me chocou. Tudo bem que depois a gente teve brigas e tudo mais, mas ele chegou muito na defensiva. Já tava com uma implicância com os homens. Principalmente com o Adson, com o Lucas. E assim, sem ter conversado, sem ter falado nada. Estranho. Agora vamos pra próxima situação. Brigando por feijão. Eu acho que quem você quiser, eu não tenho problema você explodir. Eu também sei explodir. O Babu chegou aqui e falou, tem pouco feijão. Eu também sei gritar. Dá pra todo mundo, não deu. Ele cantou a bola antes de não dar. Guerra não. Guerra não. Não, não. Para, Babu. É sério. Não, não. Parabéns. Conseguiu tirar a minha parte. Parabéns. Pare de gritar. Isso virou um meme aqui fora, Babu. Esse parem de gritar da Mari. Agora assim, aqui fora a gente fica rindo das trezas. Todo mundo acha graça, mas lá dentro o coração deve dar uma palpitada. Tu já tinha brigado por feijão antes? Cara, então, isso que eu estava querendo me defender. As pessoas não fizeram essa nomenclatura até para ter as brincadeiras. Claro. Mas a guerra foi pelas atitudes que elas estavam tomando. Já me irritava há muito tempo. Tudo bem, a gente está no Big Brother, a gente vai brincar. Agora, pô, cara, vocês querem comer ou vocês querem fazer um VTzão? Vocês querem cantar? Vai dançar no outro espelho, cara. Senta aí, tá tranquilo. Eu faço, eu não quero aparecer, eu só quero comer. Bem. Minimamente bem, porque a gente estava na chepa, maluco. A vida inteira na chepa. Eu já me segurava para não mandar um monte de gente para um monte de lugar. Ai, fígado, ai... Língua. Eu falei, pô, vocês nem sabem o que é chepa, então, na verdade. Então ali na verdade foi uma gota d'água de uma bola de neve que vocês já estavam fazendo. Na verdade, aquilo ali, é o que eu falo assim, quando eu falo garro do feijão, eu falo, depende de onde isso vai ser mostrado. O meu problema com a Flay, naquele momento, foi quando eu saí. A gente tinha acabado de vir no Monstro e Prior, a gente estava todo moído. E ali, eu já tinha falado que eu não queria fazer comida, porque eu estava com aquela porra daquela roupa, né? Aquele negócio cansado. No outro dia, eu estava ali e falei, deixa elas cuidarem, que eu não vou ficar me metendo. Eu gosto de dar valor às coisas. Eu estava há muito tempo sem poder ter uma cozinha bacana daquelas, aquelas panelas bacanas. E aqueles talherzinhos que eu uso, que não é tão caro assim, mas você vai olhar assim. Ah, pô, bagulho desse tamanhozinho custa 15, 20 reais. Pô, mas ali tinha, estava ali na mão, as coreszinhas bonitinhas. Pra quê que eu vou pegar um garfo e vou raspar uma panela antiaderente, Brasil? Pra quê? A galera não devia saber nem o que era panela antiaderente. Mas, gente, é por ignorância. Mas eu estou ali, eu vou pôr uma pia, eu vejo um pote de fígado numa pia suja, nojenta. E ela volta e me abria a torneira, aquela pouco respingava, respingava a sujeira no fígado. Eu falei, gente, não é possível que vocês não percebam que isso é nojento. Eu nunca briguei não, mas assim, eu dividia. Tentava dividir ali o dia pra comer, porque era isso. Acho que na xepa não tá com nada, a gente não tá muito preocupado com o VT não, né? A gente quer saber de tentar comer. Não, mas essa edição teve esse diferencial. Teve. Veio muita gente treinada. Eu acho que teve gente que ficava na frente do espelho treinando muita coisa. A Gabi, pra mim, é a morte. Cara, eu falava isso quase diariamente. Eu falei, Priol, vem aqui. Ela sai, ela dança, ela vai no espelho 1, ela vai no espelho 2. Cara, ela conversava com alpinista. Mano! Talvez ela, por ser em excesso, vocês percebiam mais. Não, cara, mas assim, ela passou um mês fazendo a mesma coisa. Eu falei, quero ver essa garota ficar dois meses acordando com o Lando. Vamos pra próxima situação. Dando adeus a um grande amigo. O que você sentiu? Ele se sentiu um pouco culpado? Me senti culpado. Me senti culpado. Cara, o Priol não teve... Ele que foi um cara tão frio e calculista na questão do jogo. Eu dava muita, muita credibilidade. Porque eu achava ele genial na questão de movimentar aquele jogo. De fato, aquele jogo tava parecendo um retiro espiritual. Cara, ele chegou num dado momento que eu dava muita credibilidade pra ele. Porque eu achava ele, assim, muito... Eu gostava das ideias que ele tinha. E o Priol falava a verdade. Ele queria agitar as pessoas. Em todo momento, eu pensei que eu tava sendo perseguido. Porque eu era um cara que não tinha medo. Não queria ficar fazendo joguinho. Eu e ele não tinha medo de se expor. Pô, a Manu chegou a falar pra mim. Ah, Babu, tem que transceder. Às vezes eu vejo uma toalha molhada em cima das minhas coisas. Tudo bem que se eu for brigar por tudo. Eu falei, pô, meu irmão, bota a porcaria da toalha molhada das minhas coisas pra tu ver. Não ferra, cara. A galera fazia muita social, né? É, cara, agitação. Só que a gente tinha planejado o seguinte. Como a gente tinha uma desvantagem numérica, a gente não queria ir junto pro Paredão. A gente acreditava que tinha uma desvantagem numérica. Mas aquela volta dele, do Paredão da Bia, mostrava que a gente tinha alguma força aqui fora. Aí a gente montou uma estratégia. E a estratégia deu certo. Sim, você não foi pro Paredão com ele. Ele não conseguiu conceber porque eu não queria votar na Thelma. É. Eu falei assim, cara, e a Thelma, o meu voto de não votar na Thelma era uma coisa que eu falava. Transcedia eu e Thelma. E aí ele falou, vota na Rafa. Eu falei, votar na Rafa pra mim era burrice. A Rafa era uma das pessoas que a gente conseguia trazer pro nosso lado e não votar na gente. Estão ali de voto. Mas a gente tinha que combinar os votos no que a Mari e a Flá iriam votar. Nós tínhamos que engrossar aquele caldo. Quando elas quiserem engrossar o caldo na Thelma, eu falei, não tem treta. Acho que nesse momento, hashtag somos todos babuas, também a me jogar ali. Sabe aquela cena de filme que você se joga assim na parede? É. E eu me senti... Peraí. Vocês eram uma dupla muito engraçada. Eu te adorava. Cara, eu me senti culpado no filme. Porque eu podia ter cedido mais, deixar eles falar, deixar eles bravejar. Mas ele mesmo falou, não vamos falar de jogo, vamos falar de jogo. Não, babu. Você foi... Tava preocupado com ele. Você pediu pras meninas continuarem, amigo. Não sei o que, não sei o que. A gente começava a discutir até quando ele soltou... Eu falei assim, cara, eu não sei se ouvi errado, mas ele soltou uma parada muito engraçada. Cara, o plano é esse. Eu em primeiro e você em segundo. Eu falei, ah! Que plano, né? Tá maravilhoso. Gostei desse plano. Não, babu. Mas você foi ótimo. Tanto é que chegou ali naquele top 5. Acho que todo mundo que chega, pelo menos ali no top 5, pelo amor de Deus. Mas olha só. Lá no BBB, você acabou virando o paizão da casa. Né? Você cuidou da comida, deu colo e claro, deu muita bronca também. Ó, lógico. Será que os seus filhos não ficaram com ciúmes de ter que dividir o paizão com essa galera toda? Seus filhos de verdade? Ah, não sei, acho que a Laura é meio ciumenta. A Piná, acabei de falar com a Piná, ela ficou meio ciumenta. Ah, com certeza. Mas olha só. Ela não queria... Não era pra ela te mexer de mulher, pai. Era eu, eu que tinha que te mexer. Ela não queria te quitar. Mas olha só, o babu agora. O babu é todo deles de novo. E falando neles, né? Nessa família. Agora a gente vai conhecer essas fofuras no nosso TBT de família. Aguenta, coração! Olha aí! Olha aí! Ela é muito fofinha. A sua namorada a gente já conhece. Essa é a Piná, a Laura e o Carlinhos e a Tati, minha namorada. Eu achei uma situação muito engraçada e curiosa que a sua ex-sogra tava junto no paredão, junto com a sua namorada e ela é super sua amiga, faz uma feijoada muito boa, que eu acho. A Guta faz tudo bem e rápido, viu? Impressionante. E ela se dá bem com a sua namorada? A sua namorada não fica brava de você andar com a ex-sogra? Assim que a gente começou a namorar, eu e a Tati, eu tive uma homenagem no festival de Tiradentes. E aí a Tati queria ir e eu falei assim, olha, então... Tinha acabado de me separar da mãe da Piná no início do ano. Aí no início do outro ano eu falei, cara, eu queria que a Guta fosse comigo, porque a Guta, ela não só foi a minha sogra, não é só a avó da Piná. Ela foi uma amiga muito grande, a Guta teve-me do meu lado, quando minha mãe tava no estado terminal de câncer e ela cuidou da minha mãe. Então eu tenho cenas no banheiro da Guta me ajudando a levantar braço, a colocar fralda, a colocar minha mãe pra dormir. Então eu tenho uma amizade muito forte com a Guta e a coisa que eu alertei, ela falou, Tati, ó, tem ciúme. Se tiver ciúme da Guta, não tem ciúme. Ela vem no pacote. Não, mas assim, é uma grande família, só pra galera entender. Então você tem três filhos, Babu, tem mais gente? Não, tenho três filhos só, tá bom. Então esses três filhos aí, beleza, então fechou. Esses são os filhos do Babu. Próxima, olha o sorriso dela. É, olha demais. Próxima foto, vamos lá. Olha aí, tá te afogando. Esse é meu bebezão, esse é meu bebezão, cara. Essa é minha surpresinha. Você sabe, a Laura tava... A gente tava preparando a festa de um ano da Laura. Foi quando a gente percebeu a gestação do Carlinhos, altamente avançada. Caramba! Tanto é que ele nasceu em fevereiro. Ele descobriu a gestação em dezembro e nasceu em fevereiro. Meu Deus! De 41 semanas. Ela não ficou, ela não tava barriguda então? Não, ela menstruou oito meses. Jesus! Pintou cabelo, tomou anticoncepcional. Esse menino é um milagre, gente. Caramba, e ele tá aí, cara de saudável. Ele ainda tava um pouquinho mais baixinho do que eu. A gente tá nessa piscina aí, mas hoje ele tá mais alto que eu. Mentira! Quantos anos ele tem hoje? Dezesseis. E você aí tava todo de dread, pelo menos parece um dread longo. É, eu acabei de contar da questão da dente quando viajou pra homenagem de Tiradentes. Ah! A gente tava lá numa pousada lá em Tiradentes quando eu fui homenageado lá. Olha isso! Ai, que lindo! Toda charmosa, né? Cozuda! Ela que escolhe as roupas que ela vai usar. Cara, a mãe dela tem uma questão com o estilo, com a questão da identidade afro que a gente tem. Ela tem muito essa conscientização desde cedo a Pinar, né? Então, a mãe dela tem muito essa coisa da moda. Eu sou adepto de uma calça, um short, tá bom? Mas a mãe dela... E ela absorveu tudo. É isso que eu ia dizer. E ela não aceita qualquer coisa. Esse look aí, foi ela que voltou, por exemplo. Que linda! Ela é demais. Aguardem Pinar nas passarelas. É mesmo! Ela é demais. Ai, acabou! Essa foi a última foto. Fechamos com chave de ouro, vai! Ver as fotos! Cara, eu amo ver meus filhos na tela, né? Eu sou um apaixonado. Se alguém for lá no meu Instagram, vai ver que antes dessa loucura toda, era só eles. Mas é isso. Vai coruja, né? Inclusive, pra isso. Pra te trazer de volta aí essas lembranças do que verdadeiramente importa, né? Que o jogo é muito importante, mas também a nossa família em primeiro lugar. Olha, o nosso papo chegou ao fim. A gente adorou te ver. Muito obrigado! Muito velada de amor. Muito velada de amor. Muito velada de amor na Vívia. Muito velada de amor. Valeu, galera. Obrigado, tá? Ó, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Deixe seu comentário. Compartilha esse vídeo pros amigos. Ativa o sininho também pra receber o lembrete quando tiver vídeo novo. E aproveita essa quarentena pra maratonar, porque todos os eliminados do Big Brother passaram por aqui pelo nosso canal Humor Multishow. E os vídeos tão, ó, uma belezura. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Não deixa nada espalhado aí, não. Arruma tudo. Arruma tudo. Eu, hein?